Pega, Paola, olha que coisa mais bonitinha! Meu Deus do céu... Traz aqui, Paola. Traz aqui ele pra mim. Não vai entregar, né? Tá. Vem cá, vem cá com o tio. Meu Deus do céu, coisa mais rica do Brasil. Coisa mais rica do Brasil. Aqui, ó. Eu sei! Quero curtir um pouco, posso? Dá licença. Meu Deus do céu... A primeira pergunta é a seguinte, quanto é 5 x 5? 25, 25. Outro cachorro. Acertou. Corre, corre, corre. Outro, coisa mais linda. Quem pega ele? Quem vai pegar aqui? Não, vai cá com ele. Ah, vai dar tudo? O tio, outro menino. Meu Deus do céu. Qual é a capital do Espírito Santo? Vitória. Tá bom, outro. Por enquanto, tá tudo certo. Por enquanto, tá tudo certo. Aí, ó. Outro. Outro aqui do lado. Outro cachorrinho. Quantas vezes você escova os dentes por dia? Caiu umas 5. Ó, cuidado pra não cair. Não vai cair, não vai cair. Você me amou muito. E eu tô amando ele também. Olha que coisa mais bonitinha. É bonito. É bonito. Completa a frase. Quem tem boca vai a... Roma. Oi, neninho. Olha que outra coisa mais linda. Gente do céu, coisa mais linda. Tá mesmo? Algo que você não faria de jeito nenhum. Ai, soltar esses cachorros. De onde vocês vieram? Pronto. Não pode cair. De onde vocês vieram? Outro, outro, outro. De onde... Ai, de onde vocês vieram? Qual é a especialidade médica que cuida dos olhos? O oftalmo. Outro, 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 outro. Mas esse tamanhozinho. Não sabemos se... Eles já estão me mordendo aqui. Vai? Eu seguro esse. Tem um dos bonitos. Ah, você... Você já recebeu cantada de fã? Já. Não precisa dele? Esse daqui que é... Outra pergunta então. Mais outra. Cadê? Se você não fosse ator, o que você seria? É... Dono de pet shop. Eu vou começar a cantar uma música que eu quero que você... É... Se essa rua, se essa rua fosse minha... Eu mandava, eu mandava ladrilhar... Olha... Olha... O que você almoçou ontem? Nada. Eu acho que eu só jantei pizza. Cristóvão Colombo descobriu a América. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas tá sabendo tudo, não é? Você já viveu algum amor proibido? Não é pra levar? Já. Uma doze é doze. E quantos dias tem a semana? Sete. Mais um. Como é chamado filhote do boi? É bezerro? Sim ou não? Já namorou duas pessoas ao mesmo tempo? Sim. Quantas sílabas... Agora eu matei. Quantas sílabas tem a palavra humorista? Seis. Não. Cinco. Quatro. Três. Dois. Nove. No seu cachorro. Não sou eu, não sou eu. Não sou eu, desculpa. Vai, pergunta agora. A maior loucura que você já fez, por amor. Ah, meu deus do senhor. Acho que eu gastei dinheiro. Quais os nomes dos seus cachorros? Loire Chico. Aqui, cuidado para não cair aí Esse daqui está tomado Está manifestado, pega ele Bom, eu vou explicar o que foi Deixa eu soltar esse aqui Nós fizemos aqui essa grande brincadeira com o Marcelo Mas o objetivo principal é divulgar uma bela iniciativa Todos esses cachorrinhos lindinhos que participaram desse quadro Fazem parte do projeto Quero Adotar Eles estão buscando lares responsáveis e cheios de amor Então você pode participar adotando uma dessas gracinhas Ou doando, fazer doações O perfil do Instagram que está aparecendo aqui Dulce, eu soube que a Dulce está aí, minha amiga Dulce, vem cá, meu amor, vem cá, vem cá Dulce é minha vizinha de muro Que maravilha Bem, você, meu amor Então, olha, é o seguinte Arroba, projeto, quero adotar Por lá vocês têm acesso a mais informações Porque essa aqui Eu nunca vi uma pessoa que tenha Tanto coração canino como você, Dulce O que é que eu sou? Parabéns, meu amor Você quer falar alguma coisa? O que é que eu sou? 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 Sim, eu agradeço muito a oportunidade de mostrar o meu trabalho aqui Temos muitos animais Cães e gatos lá para adoção E toda ajuda é bem-vinda E aí E aí